E nós voltamos a falar de cultura, falamos lá do filme com a Gabriela Zempuski, agora o que mais me atrai na cultura que é a música, meu caro Paulo Bogler. Isso, essa linguagem universal, né Moacir, que é a música, essa expressão artística fundamental para a vida de todo ser humano. E nós recebemos aqui o músico José Newton, que é um dos protagonistas da cena alternativa musical de Foz do Iguaçu, pelo menos desde os anos 80. Ele fundou e integrou várias bandas, afundou algumas também, ajudou a organizar shows e contribuiu para fortalecer com o movimento underground de Foz do Iguaçu. Ele é um multi-instrumentista, compositor, cantor, o José Newton é conhecido como Niltinho por todos, e nos palcos ele é o Newton, sempre no tom. Bom, esse personagem iguaçuense está em processo de criação, finalizando músicas autorais, se dedicando aí a composições próprias que podem vir a ser, formar aí de repente um trabalho a ser lançado em conjunto com outros músicos, e essa é a história dele desse momento, mas é ele quem vai contá-la para nós e vai dividir com o nosso público essa sua trajetória e esse seu momento atual. Bom dia, Niltinho, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão acompanhando a rádio. Bom, você falou que eu fundei várias bandas, né? Essa parte eu concordo. Afundei, eu não sei o que aconteceu aí, mas... Foi um erro aqui do roteiro, vamos passar por ele. Olha, desde os meus 15 anos, eu comecei ouvindo o Queen, foi o culpado de eu estar na música, porque eu ouvi a primeira vez o Queen, já fiquei fascinado pela banda. Depois o Kiss, e depois pedi para meus pais se eu posso ter um violão, uma guitarra. Aí eles me compraram um violão, eu comecei a praticar aulas com o professor Mosquito, saudoso, professor Mosquito, né? Por ali, perto de casa. E comecei a estudar, depois me tornei um autodidata mesmo, né? Eu fiz só o básico, depois eu fui estudar sozinho e comecei a me interessar em formar algumas bandas, né? A primeira banda foi Infection, de Thrash Metal, em 87. Com 17 anos, eu estava em cima de um palco e tinha aquele cuidado, né? Era de menores. Então foi a primeira vez que eu subi num palco, foi no Morumbi, com a banda Infection, que era com o Álvaro e o já falecido Peter. Pedrinho que tem o nome dele na banda, na contracapa do Sepultura, Morbid Vision. Morbid Vision foi o primeiro disco do Sepultura, e tem agradecimentos, além do Peter, a você também, né? Fazem essa menção no disco, não fazem? Olha só, vou dizer para você, eu vou esclarecer isso aí. Aquele José Newton ali é de uma loja de heavy do Rio de Janeiro, não sou eu. Ah, é? É, mas o Peter e o John e o Kevin são aqui de Foz. Então tá ali, Foz do Iguaçu, só que o meu nome vem logo em seguida, o meu nome, né? Mas eu não sou a pessoa ali. É o José Newton, é da heavy, é uma loja, heavy discos, então confundindo, mas eu estava ali também. Mas a fama foi boa, né? Ter sido citado no primeiro bolachão do Sepultura, que ganhou o mundo depois. O bom foi colocar Foz do Iguaçu, né? A Red Thrasher, que chamava aquela época, de Foz do Iguaçu. Isso aí já deu um... colocou Foz do Iguaçu no movimento, né? E a gente tá falando dos anos 80, né? Eu tinha um lugar fora do grande centro, distante dos grandes centros. Sim. E você já tinha uma cena forte, né? Do underground da cidade naquele tempo, né? Já a cidade tinha... já estava localizada aí no mapa da música do metal, né? Depois do primeiro show que teve aqui, organizado pelo Newton Bobato, né? Pelo John, pelo Pete, pelo Kevin, que foi citado nesse disco do Morbid Visions, aqui deu uma ampliada cena do metal, né? E veio o Vulcano de São Paulo, de Santos, né? Junto com o Epidêmico de Curitiba, que é uma banda de garotos, assim, em revelação na época. Em 87 isso. Eu era um adolescente de 87, já estava com a minha banda Infection, né? Com o Álvaro e o Peter. E o show foi levado para o Jardim de São Paulo. Estava cheio de gente, veio um monte de gente de Curitiba. Entende? Ali foi o primeiro grande show de underground aqui em Foz. Com o Vulcano. Com o Vulcano, uma lenda do metal. E Epidêmico, os meninos novos e revelação do metal de Curitiba. E é que eu sou fã, né? Fiquei amigo deles. Depois eu fui lá para Curitiba ficar na casa deles, lá em dois, lá. Ô, Niltinho, você era adolescente nessa época? Tinha 17 anos. Você se criou ali numa vizinhança. Primeiro, você foi um privilegiado. Você teve música, teve aulas de música, teve uma introdução musical. Claro. Com o Professor Mosquito, que é um ícone e que formou gerações aí de músicos na cidade, né? Muito inteligente. Tem até sala musical em homenagem a ele aqui na cidade. Paciente em ensinar. Aprendi muito com ele. Legal. E aí, depois, você pegou uma pegada mais do metal, do rock. Mas você conviveu numa vizinhança próxima ali do antigo Pizzadoro. Sim. E que tinha uma vida artística, recebia grandes músicos do Brasil. E você interagiu com esse povo todo, junto com outra galera aqui da cidade, que bebia ali daquela fonte. Sim. Para você ver, ali era intenso o movimento ali, né? Eu passava pela rua, que eu moro perto da casa do Zé Luiz, que é uma quadra do Pizzadoro, né? O Zé Luiz vizinho, né? Ali na região do McDonald's hoje, né? Isso, na frente. Pizzadoro, antigo Pizzadoro. Intenso o movimento ali. Uma casa muito procurada. Tinha um material bom ali para os músicos tocarem. E já tocou 14 bis. Os incríveis. Roupa nova. Rita Lee até, né, Zé? Rita Lee não veio. Não veio, Zé? Rita Lee, então eu me enganei. Esperado. Veio várias bandas ali. E do lado tinha um estúdio também. Eu passava por ali, com 15 anos de idade, para ir para a aula de violão, professor Mosquito. E estava rolando uma sonzeira ali. E aí eu comecei a me interessar. Ué, está aqui na casa do Zé Luiz. E daí eu comecei a chegar ali, né? Os músicos, né? E o professor Mosquito lá esperando. Não, eu depois da aula. Ah, bom. E aí eu comecei a me interessar por música, por banda. E daí eu comecei ali. Mas logo em seguida, como eu tinha amigos na escola, daí eu formei banda com eles de metal. Depois a minha mente musical se ampliou para outros gêneros musicais, né? Rock progressivo, que eu amo. E o rock clássico. Então, quando eu ouvia metal, eu ouvia Yes, eu ouvia Rush, eu ouvia MPB, entendeu? Da raiz. Eu sempre fui eclético. Nunca ouvi só metal, né? E hoje, Niltinho, você está num projeto novo, investindo nas composições autorais, músicas próprias. Estou escrevendo. Como é que está esse trabalho? O que você está produzindo aí? Quem está junto nessa empreitada? Eu sempre compus, né? Desde pequeno. Então, eu tinha uma banda, mas eu pegava meu violão e voz e tocava em festas, que eu era convidado dos meus amigos. Em eventos específicos, assim, né? De teatro e tal. E sempre compus, tenho músicas prontas já. E tenho a banda experiência, que eu tenho mais de 30 anos com o Zé Luiz, né? Era o Miguel antes, agora tem o Claudião, que está junto com a gente. E eu mostrava minhas músicas, né? Até tocamos setembro algumas vezes. É Sexto Sentido, que é outra música ali. E agora, depois de tantos covers, agora a gente está querendo produzir músicas autorais. Estamos fazendo isso. Fizemos o primeiro vídeo, o Visionário 21, tá? E vamos passar para a decisão agora, página virada. E depois setembro também, que é uma música de trabalho. E vamos produzir músicas autorais agora. Bem produzidinha, profissional. Já estamos vendo isso, já está. O Zé Luiz já está tudo com o material pronto. O Zé Luiz é o produtor, vamos inserir o Zé na conversa, né? É técnico de som, baixista. Bom dia, Zé. Bom dia, Paulinho. Bom dia, pessoal. O Niltinho falou que ia convidá-lo para participar do bate-papo aqui, para ele não mentir sozinho. Porque você também viveu aquela fase áurea do Pizzadono, né? Sim, né? Porque eu morava do lado e a gente tinha um estúdio. Então, o pessoal vinha. Minha mãe era muito amiga da dona, da Mari. Então, os artistas vinham e vinham lá em casa. E o Niltinho chegou, conheci vários artistas. Ele falou 14 bis, daquela vez não era o Flávio Venturini, era o Cláudio. Cláudio, né? É, quem mais veio ali? É, o Erasmo. E eu tinha, nesse estúdio, inclusive, tinha uma parede que o pessoal chegava e assinava. O Manito, o Niltinho, o pessoal da gente, vinha ali. Os incríveis, né? Os incríveis. E veio um monte de gente famosa ali, vinha. Então, o pessoal vinha onde que tem, já ia lá em casa. Tanto que um dia, até o Manu Notero veio ali. Um dia eu cheguei lá em casa, tarde, estava a minha mãe, a Mari e o Manu Notero tomando vinho. Eu falei, ah, não acreditei. E assim é, né? A gente está falando de Foz dos anos 80, né? Sim, nos anos 80. Como era diferente e como já era rico, né? Esse ambiente musical da nossa cidade. Você vê? Muito procurado aquele local ali, musicalmente, né? Muitas pessoas apoiando. Eram shows nacionais e um restaurante, né? Sim. Isso. Basicamente isso, né? Então, é uma estrutura grande. Uma casa de show, vamos dizer. Uma casa de show, né? Uma casa de show. Uma casa de show. Muito legal. Ô, Niltinho, então vamos tocar algo desse seu novo momento aí, dessas canções autorais. O que você reservou pra gente? Qual que é o nome dessa? Olha, eu fiz uma composição há uns 5 anos atrás, chamada Sétima Maravilha, entendeu? Aqui pra Foz, falando um pouquinho das belezas naturais daqui. E daí, gostaria de mostrar pra vocês. Vamos lá. Sol de norte a sul, cataratas do Iguaçu Paraíso a céu aberto, estar aqui é um ponto cedo. Sol de norte a sul, esse parque nacional, patrimônio da humanidade. Essa fauna e essa flora, protegidos por tarobá e naipi. Uma lenda linda que existe aqui. Quero te levar por essas trilhas mágicas Ver no espelho dos teus olhos, água sem fim Maravilha Maravilha Do Iguaçu Maravilha 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 É isso. Bom, muito legal. Valeu. O Lutinho, essa pegada autoral, música própria e tal, isso permite você ampliar um pouco, expor mais o que você pensa, o que você sente e fala das coisas aqui da cidade, como essa canção que dialoga com a realidade de Foz do Iguaçu. Essa é a vantagem ou seria uma das vantagens da composição própria? Primeiro, quando eu pensei em falar em Foz do Iguaçu, como já conversamos uma vez no chat, tem dois lados em Foz do Iguaçu. Eu procurei ir para o lado das belezas naturais. Toda cidade tem seus dois lados. Tem a beleza e tem a realidade que toda cidade tem. Nós moramos em uma fronteira. Aqui é um lugar que precisa de muito apoio, de muito cuidado com quem governa, os governantes. Mas eu leio muito, eu leio muita coisa de Foz. Eu procurei saber mais sobre o Parque Nacional. Tem muita coisa. Eu poderia colocar em três partes aqui. Mas eu fiz uma canção rápida, com um pouquinho de lirismo, e falando sobre as belezas naturais de Foz. Legal. Vou mandar uma mensagem aqui para a gente para perguntar para você sobre o teu lado desenhista, artista plástico, chargista. Enfim, falava para o Alexandre que você trabalhou um tempo na Gazeta do Iguaçu, inclusive, como chargista. Sim. Continua desenhando, Niltinho? Depois que eu comecei a fazer um desenho mais técnico e arquitetura, eu, infelizmente, não pratiquei mais o desenho à mão, de olhar para uma pessoa e fazer um retrato. Mas eu fazia história em quadrinhos quando era pequeno, indo pela Marvel, que eu sou apaixonado pela Marvel, e para outros desenhistas, Robert Crumb. Sou apaixonado pelos traços deles. Daí eu fazia, eu desenhava. Eu tinha essa fase em casa de olhar uma paisagem. Mas, com o tempo, eu fui para um desenho mais técnico, eu acabei deixando de praticar. Mas eu só desenho mesmo, só projeto agora, e desenho arquitetônico, mas não fiz nada. Mas eu elaboro logotipos de bandas, né? Mas não desenhei mais nada assim, mais artístico, vamos dizer assim. Então, quais os instrumentos que você toca, Niltinho? Violão, guitarra, né? Igual. Bateria. E eu gostaria de aprender teclado, mas eu toco um pouquinho de baixo, mas não sou... Eu preciso aprender mais. Mas, geralmente, percussão e cordas, né? Que eu tenho esse dom, né? Graças a Deus que... E como é que estão os projetos aí de bandas, hein? Alguma banda de rock and roll que você está participando? Como é que está aquela... O projeto Experience, como que anda essa antiga, velha, nova formação do Experience? São três décadas aí, né? São três décadas. Tem 30 anos essa banda? É, 30. Olha que é mais de 30, porque eu saí do quartel, né? Eu continuei tocando, mas eu estava tocando ainda com metal. Em 89, 90, por aí, eu já... Já o Zé Luiz me convidou, eu já... Eu, Miguel e o Zé Luiz já tocamos na Argentina, Paraguai. Dá para fazer um livro com... Com as aventuras do Experience, aí pela fronteira. E tem muita história, né, Zé? Então, são 31 anos de Experience. É uma banda que eu gosto muito. Fizemos muito... A gente se dedica bastante, mas agora vamos passar para as autorais, né? Temos nossos covers ainda, mas a gente vai se dedicar mais a autorais esse ano. Já está tudo já... O Zé Luiz está vendo o material, gravar bem gravado, para colocar no YouTube e em outras plataformas também. O Visionário é a música de trabalho, ainda tem mais duas para fazer, que é Setembro e Decisão. Talvez o toque depois que se pedir a decisão, que é uma coisa mais... E Visionário está no YouTube. Editado pelo Zé Luiz. O Zé Luiz é o produtor musical, é, Zé? Dá muito trabalho colocar, refinar aí o trampo do New Team? Como é que é? Não, é... Na verdade, as composições dele são muito boas, são progressivas, né? E até o pessoal fala, pô... Parece que foge um pouco da linha de experiência, mas é... Tem umas coisas pesadas também, né, New Team? O Setembro a gente passou de um hard rock para uma coisa mais heavy agora. Exatamente. E esse material vai ser assinado como Experience? Experience. Experience. Vai continuar o nome da banda. Como Experience. É, porque não tem como trocar agora. É uma banda já histórica aqui em Foz, né? É... Diga. E além da... Você falou em colocar esse material nas plataformas, acho que vai reunir um material para formar um EP, talvez? O que que você acha? Um conjunto de... Cinco músicas? Vamos fazer? É, a gente vai fazer umas... Cinco músicas. Cinco músicas. Inclusive, agora a gente também já passou... Agora vamos ter que montar um trabalho. Só que esse vai ser com... Vamos colocar uma autoral no meio. Uma ou duas. Mas o resto vai ter que ser cover que a gente passou naquele corredor cultural. Sim. E fiz algum projeto de experiência clássicos do rock. Ou seja, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Uma pegada mais acústica? Não. É que a banda, mas no caso, seria um projeto que a gente vai colocar... Por exemplo, ele vai contar a história da música, da banda. Aí a gente vai sair. Terminou a história. Um diálogo, assim. Assim, que nós estamos fazendo aqui. Daí vamos para os instrumentos. Tocamos a música que a gente contou a história. E assim, consecutivamente, cada banda. São clássicos do rock, que foi a proposta do projeto. E isso. E pretendemos fazer isso mais vezes, né? Deixar, fazer continuidade. Não só esse para o corredor. Mas fazer mais para a gente colocar na plataforma nossa do YouTube. E jogar nas redes. Esse é o segredo. Isso. Para mais divulgação. Para mais pessoas verem. Curtir a banda. Ver o trabalho da banda como é feito. Como ficou feito, né? Como ficou elaborado e produzido. Ô, Liltinho, você está aí desde os anos 80, assim como o Zé. 87 foi a primeira banda. Segunda metade dos anos 80. Participando, atuando diretamente na cena musical underground aí da cidade. O que que você... Como é que você enxerga o cenário hoje? Como é que você vê os talentos aí da nossa cidade? Essa galera que está fazendo música. Que está dando um jeito de sobreviver de música. Então, está apostando na música como um hobby. Mas que cenário que você vê hoje, assim? A gente tem diversidade. A gente tem riqueza musical hoje. Temos, temos. Foz do Iguaçu tem muitos músicos bons. Anônimos até. No meu tempo. Que é no final dos anos 80. Que eu vi. Eu vivi todo aquele movimento. Era um tempo que você não tinha grana para comprar a aparelhagem. Você entrava dentro do ônibus com bateria nas costas. Você tinha um local de ensaio que era precário. Era no fundo da sua residência. Com os vizinhos jogando mais ou menos isso. Aquele tempo. E a polícia batia muito nos locais de chuva. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. A gente ou vocês param aí. Ou a gente vai recolher esses instrumentos. Bom. Tem tudo isso aí. Depois com o tempo aqui foi mudando. Apareceu estúdios. A gente foi. Tinha o estúdio do Monster do Zé Luiz. Que é uma das bandas novas vinha. Agora tem o Johnny Studio Bar. Que é do nosso querido Johnny. Da Josi Garcia. Que apoiam muito. Mas naquele tempo não tinha muito apoio. Você tinha que ir na raça. Então eu lembro de ter feito um teste para tocar no Mortal. Eu cheguei com a minha guitarrinha. Com o meu amplificador. É só uma historinha rápida. Como eles ouviam muita coisa sarcófago. Aquela coisa tensa, pesada. Que é o black metal. Eu não. Eu gostava de Metallica e Anthrax. Que é uma coisa mais limpa. Um pouco mais técnico. É, mais técnico. Cheguei lá com os irmãos Bobato, Nivaldo e Newton. Cheguei e fiz o som. Daí eles olharam e falaram. Você é bom, mas está muito limpa essa guitarra. Está muito limpa. Mas tudo bem. Foi um teste que eu fiz. Aí eu saí e entrou o Valdir. Valdir Ovelar. É, Valdir Ovelar. Que daí ficou e acabaram indo gravar. E o Zé Paulo depois. Porque daí deu uma outra ampliação. Os irmãos Rigote, né? É, os irmãos Rigote. O Júnior e o Josimar. Eu saindo dali, eu fui e formei o Infection. Só para deixar registrado aqui. Que aí eu, uma coisa com Anthrax Metallica Slayer. Que é uma coisa assim, não muito tensa. Então a gente começou a juntar naquela época. Nossa, nossa aparelhagem com muito custo, né? Para divulgar e gravarmos pequenas demos. Hoje em dia, tem recursos, tem estúdios muito bons. Tem uma galera aí muito boa, nova, que eu gosto muito, sabe? Eu posso até citar o Scope, Ophidia, do Frank Cimino e do Theo. Do Theo, né? Que é o vocalista. E tem várias outras bandas aí, sabe? Tem umas meninas do High Hills também, que eu vi. Tem um pouco de Santa Terezinha e a Lia daqui de Foz Vocalista. Que eu gostei do som delas também. Tem um trânsito aqui na fronteira também, né? Tem muitos bons. Inclusive, o Festival de Jazz. Claro. O Festival de Metal. Aqui no Cidade do Ex. O próprio Zé trabalhou aqui em Foz, né? A produção daquele festival das três fronteiras aqui. O Mega Rock, né? Depois do Mega Rock ainda teve o festival. Fala, Zé, o nome do evento que vocês organizaram com as bandas do Paraguai. Guarani Rock. Guarani Rock. Guarani Rock. Guarani Rock. Foi um corredor aí de bandas, né? Sim, sim. Do Paraguai e da Argentina. Bem interessante. Juntando os nossos irmãos. Estamos bem servidos, né? Muito bons. Naquela época, diga lá. A gente tem um comentário na nossa live. É para o professor Niltinho. Excelente pessoa e músico completo. Abraço ao mestre. Foi o doutor Luiz Franco que mandou. Muito obrigado, doutor Luiz. Um abraço para o senhor. Obrigado pelo carinho. O Niltinho, é interessante que mesmo você falando da falta de estrutura, né? Das faltas de condições, do apoio da época, lá dos anos 80. Isso. Mas você tinha espaços assim, né? Que a própria galera se agilizava, né? Os próprios músicos, o pessoal que era do movimento. O Bambu, por exemplo, no Morumbi, né? É isso. Lá no Morumbi foi um centro, né? Um palco, né? Para todas essas bandas de metal, de rock, por muito tempo, né? É. Você quer que eu comente sobre isso? Por favor. Lá também foram meus primeiros shows, como eu te falei para você. Aos 17 anos, meio assustado. Mas eu fui lá e quando você sobe no palco já muda tudo, né? Eu estava nervoso no primeiro show com a banda Infection. Aí eu vi aquela galera. Tinha um pessoal de Curitiba. Sempre o pessoal de Curitiba vindo para cá. O pessoal de Cascavel, não posso esquecer. Gosto muito do movimento de Cascavel, que é um movimento muito forte ainda. De heavy metal lá. Aqui em Foz deu uma acalmada, sabe? Deu uma acalmada. Não por causa da pandemia. Estou falando de alguns anos para cá. Mas o pessoal de Cascavel é um pessoal que admiro muito. Que eles mantenham o movimento forte ainda. Eu estive lá uns dois anos atrás com o Álvaro, a Gretchen, sabe? Que é o baixista do Infection. Que é meu amigo para sempre. Fomos lá e eu vi aquilo. Eu me senti como nos anos 80 aqui. Mas aqui teve sim apoio. Como eu disse, algumas pessoas à frente. Vamos resolver isso aqui e tal. Esses meninos precisam e tal. Que teve uma voz bastante ativa, que eu não posso deixar de citar, que é o Newton Bobato. O John, o Peter, que foram citados no contracapa do Móvel de Virgem. Eles realmente iam e falavam. Vamos conseguir isso. Vamos levantar dinheiro para isso. Vamos fazer os ingressos. O show do Vulcano foi assim. No colégio Luiz Veríssimo. Érico Veríssimo. É lá de São Paulo. Niltinho, o tempo voa. Vamos fechar. Vamos fechar com mais um som, pode ser? Vamos. A gente agradece a tua participação. Estou trazendo as tuas histórias, as tuas memórias. E o que você preserva para a gente, reserva para a gente ouvir agora e fechar essa nossa conversa? A música Visionário está no YouTube, certo? Eu gostaria que vocês acessassem lá. Acessar onde, Jalino? Experiência Hard Rock Force. Experiência Hard Rock Force. YouTube. Vai estar... Música Visionário. Ou Visionário. Essa eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer a próxima de trabalho, que ou setembro ou decisão, Zé. Qual que você... Vamos? Você que fala. Espera aí. Qual que vem? Decisão. Página virada. Vamos lá. Outro tempo, ampulheta em movimento, é assim. Sol e lua, vento a sua estrada no anoitecer. A placa sinaliza, siga em frente. Página virada. Ah, ah, ah. Outra história, outro horizonte, outra decisão. É tudo que você precisa e é o melhor a fazer. Outro dia, outra ponte, a vontade de chegar. Sol e vento, lua nova, estrada do amanhecer. Outro tempo, rosa dos ventos, sempre a girar. Terra, fogo, ar e lua, pedras no meu caminho. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Chama acesa na ventania. Não vai apagar esse desejo de mudar. Às vezes, não adianta virar a página. É melhor fechar o livro e abrir um novo livro. Valeu. Muito bom. Então, assim, a gente finaliza esse bate-papo musical com José Newton, Niltinho, Newton, acompanhado do colega de banda e de vida, Experience, Zé Luiz, Zé Luiz Pereira, produtor musical e também músico, membro da Experience. E é contigo, Marcelo. Toca o som. Obrigado, gente. Valeu. Marco Zero. Onde tudo começa.